Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luck Fischels e chegou o vídeo mais esperado. Esperado por quem? Só por mim mesmo, né? Porque a gente gosta de vir aqui falar mal dos livros que a gente não gostou. Se o livro for ruim, se a gente não teve uma boa experiência, o que a gente gosta mesmo é de massacrar aquele livro. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Mas eu vim contar pra vocês sobre algumas leituras minhas do ano passado que não foram muito boas. Eu não fiz tantas leituras e leituras tão ruins assim, mas eu separei oito leituras que eu achei que não foram uma experiência tão boa. Convido você desde já, então, a clicar em gostei ali embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Verifica, por favor, se o sininho tá ativado na opção todas, porque se tiver na opção personalizada, você não vai receber todas as notificações do canal. E assim, como gosto é uma coisa muito pessoal, se você quiser comprar qualquer um desses livros, eu vou deixar os links da Amazon ali embaixo na descrição do vídeo. Eu recomendo muito a Amazon pra fazer suas compras e comprando pelo meu link você contribui com o canal. Inclusive, você pode comprar qualquer coisa, não precisa ser só livro. Então vamos lá falar das minhas experiências literárias de 2023 que não foram muito boas. Pra quem acompanha o canal aqui há pelo menos um ano, sabe que no primeiro semestre do ano passado eu tava fazendo TCC, eu me formei em design gráfico, deu tudo certo com o TCC. Mas o livro que baseou a minha metodologia do TCC, que se chama Livro Infantil, Projeto Gráfico, Metodologia e Subjetividade, esse foi o livro base pra teoria do meu TCC, que era um projeto gráfico de um livro infantil, só que eu achei esse livro muito, muito raso. Então eu tive que buscar muito mais conteúdos do que aqueles conteúdos mais básicos de design gráfico e dessa coisa de livro infantil, diagramação, ilustração e tudo mais que tinham nesse livro. Então assim, eu realmente não curti muito esse livro, mas era o que tinha pra fazer meu TCC, eu passei e é isso aí que importa. Aí a próxima leitura que não foi uma experiência muito boa foi Witches, que na verdade ele é um quadrinho. Ele é um quadrinho de terror e ele tem umas ilustrações assim bem bizarras, bem assustadoras, sabe? É bem esquisito. Eu tinha bastante vontade de ler esse quadrinho. Inclusive eu comprei ele num desapego da Ro, a Rosita Lima, minha amiga maravilhosa. Inclusive se vocês não conhecem o canal dela ainda, eu vou deixar ali em cima nos cards. E assim, Ro, desculpa por não ter curtido, mas realmente não, não desceu. E eu queria muito ler esse quadrinho também, porque ele ia ser adaptado, não sei se já foi, pra uma animação. Mas eu fiquei tão insatisfeito com essa leitura que eu depois nem procurei saber mais sobre a animação. Eu fiquei sem vontade nenhuma, sabe? Nessa história aqui, uma família se muda pra uma cidade pequena, depois deles terem passado alguns traumas ali. É uma família que passou por bastante coisas difíceis, assim. Só que esses traumas perseguem eles. E na própria cidade, onde eles vão morar, umas coisas muito sinistras, muito bizarras acontecem, que tem a ver com bruxas. Só que as bruxas aqui, elas são muito diferentes, muito aterrorizadoras, sabe? Elas têm tipo um ninho num buraco lá, e daí sequestram a personagem. É toda uma loucura, assim. E além disso, todos os personagens aqui são odiosos. Você não consegue confiar neles, e eles realmente não são dignos de confiança. A protagonista também é uma péssima personagem. Eu não gostei de nenhum dos personagens, não gostei da história. Inclusive, até as ilustrações eu não curti muito. Não sabia que as ilustrações eram tão carregadas, tão pesadas, assim. Não digo pesadas graficamente, mas o próprio estilo do artista, assim, eu não gostei. E, assim, essa história foi roteirizada pelo Scott Snyder, gente. E eu gosto muito das coisas do Scott Snyder, mas isso aqui não deu certo, não consegui. Não sei se ele vai permanecer na minha estante, se eu vou passar pra frente, não sei o que eu vou fazer. Depois teve o livro Flores Feitas de Espinhos. Esse livro ia ser uma duologia, só que a autora acabou desistindo de fazer uma continuação. Ele tem um final que tem bastante resoluções, mas deixa algumas pontas soltas ainda. E é uma história de fantasia, digamos que seja uma romantasia, onde nós temos uma protagonista que foi resgatada das ruas e tal por um reino, porque ela tem o dom da vidência. E ela se torna a vidente oficial ali do reino. E é um reino onde tem magias, tem fadas, mas a magia é muito temida ali. E o romance é um Enemies to Lovers, ela tá sempre, sempre brigando com um príncipe. Gente, eu nem lembro o nome da protagonista, nem o nome do príncipe. E a respeito dessa magia, durante todo o livro vai ter um embate, tem uma bruxa maligna ali, e a personagem, por ela ser vidente, ela segue algumas coisas das sinas, que são como se fossem outras videntes, uns espíritos ali de videntes e tal. E eu achei o romance muito insta-love, sabe? Era pra ele ser um Enemies to Lovers, inimigos que se apaixonam, só que acaba que o romance é muito rápido. Eles num dia são super inimigos, brigando ali o tempo inteiro, discutindo. E aí de repente já estão se amando, e admitindo muito rápido esse amor e tal. E aí a autora coloca várias coincidências super clichês, daquelas que você sabe, ah, isso aqui vai acontecer, pra acontecer tal coisa. Sabe aqueles clichês de se desencontrar com alguém, ah, vai finalmente contar alguma coisa, revelar alguma coisa, e aí acontece algo, sabe? Esse tipo de clichê, assim, que é muito chato, é muito preguiça de roteiro, que te empata a leitura também. E aí tem outros personagens que as coisas acontecem muito fácil pra eles, tanto personagens do lado do bem ali, quanto os vilões. Mas eu acho que a autora não criou uma base sólida pra fantasia dela. Eu acho que esse foi o meu principal problema com esse livro. A gente não consegue ter uma visão muito geral, assim, dos reinos daquela região, quem que luta contra quem. Aí vem uma personagem de um outro reino pra cá, aí ela finge que é uma outra personagem, e tem coisas com consequências aleatórias, ou consequências bobas, ou não tem consequências. Então eu achei um livro muito fraquinho, sabe? Tanto na parte do romance, quanto na parte da monarquia ali, de todo o reino. A parte da fantasia também não é muito bem explicada. Aparecem uns seres fantásticos ali, tanto umas fadas, quanto uns outros seres. E nada é explicado muito bem, sabe? É tudo muito bobo. O final também é muito, muito rápido. Um ponto positivo que eu posso dizer desse livro, tem algumas coisas criativas na fantasia, mas elas não são bem trabalhadas. E outra coisa é a escrita da autora. A escrita é muito levinha e muito fluida, só que acaba sendo imatura em alguns momentos. Mas uma coisa legal, é que a autora meio que escapa pra uma comédia, sabe? Então, talvez por ela não ter essa escrita tão madura, por ela saber que não tem uma escrita tão boa, tão forte assim, ser uma escrita mais simples, mais pobre, que ela acaba vazando pra esse lado da comédia, assim. Então, é um livro bem engraçado, que você ri o tempo inteiro. A primeira frase do livro já é muito engraçada, sabe? Isso foi a única coisa que eu gravei, que ela fala que se o príncipe não arrumar uma noiva logo, que ele vai ver só. Então, é uma história que tem um quê de comédia, assim. Mas, realmente, eu achei muito fraquinha, assim. Não foi uma leitura que me agradou. O próximo livro que me decepcionou, mas eu já esperava, foi O Bosque das Coisas Perdidas, que é da Shia Earnshaw, que é a mesma autora de A Maldição do Mar, que é um livro que eu já não tinha gostado. Eu tinha feito um vídeo há um tempo atrás, falando de A Maldição do Mar e a minha experiência com ele. Eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês assistirem o vídeo. Mas eu resolvi dar uma nova chance pra autora, porque, gente, essas capas dela são muito lindas. Essa daqui também é muito bonita. É um livro que veio com uma jacket, sabe? Eu comprei na pré-venda. Pra vocês verem o quanto eu tava pensando, poxa, eu quero gostar dessa autora, eu quero gostar dos livros. Olha só, gente, sério. O livro é muito lindo. Mas, assim como outro livro da autora, é uma história que ela tentou trazer uma vibe mais dark, mas não conseguiu. Ficou uma coisa extremamente boba. A gente tem aqui um bosque que ele é meio vivo e os personagens acabam ficando, em dado momento, presos naquela cidade pequena onde tem esse bosque porque cai uma nevasca e tranca as ruas. E estão tempos muito frios e parece que com a nevasca um garoto desapareceu, o outro morreu. Aí a protagonista, que é a Nora, ela é de uma família de bruxas e ela tem um dia específico lá que ela consegue ir no bosque, que o bosque tá dormindo e não vai atacar ela. Ela contando quem ela é pro bosque e tudo mais. E aí, entrando nesse bosque, ela acha o menino, o menino lá que tá desaparecido. Aí depois a gente tem um plot twist que você já espera desde o começo do livro que vai ser isso, porque tem o menino que desapareceu e o menino que morreu. E é tudo muito clichê, tem muitas coincidentes, assim, muito bobinhas, sabe? Umas coisas que não convencem. Os personagens, eles são muito mal desenvolvidos. A gente quase tem só cenas com a Nora e o menino que ela salva e uma outra cena com outros personagens da cidade. A menina parece que não tem nenhum amigo, só porque acham que ela é bruxa, é esquisita e tudo mais. Aí depois uma menina que nunca ligou pra ela tenta fazer uma amizade com ela, uma coisa muito aleatória. E a história fica o livro inteiro falando de um bendito de um lago congelado que desemboca desde lá do bosque. E aí os personagens fazem um monte de merda, um monte de burrice. E você fica, vai dar merda, vai acontecer isso aqui. Aí o que que acontece? Toda aquela merda. Então assim, é um livro que não me agradou. Eu acho que eu gostei menos ainda do que A Maldição do Mar. E é muito triste, gente. Muito triste porque era uma história que tem um plot que tinha tudo pra ser super legal, sabe? Personagens que estão presos em algum lugar ali, tentando sobreviver, se entender, se conhecer melhor. Aí tem aquela magia assolando ali o bosque. As cenas dentro do bosque, elas são legais. Elas dão um pouquinho de aflição, um pouquinho de medo. Você se sente ali dentro daquele bosque meio enclausurado, sabe? Você sente até uma pequena fobia, assim. Mas eu infelizmente não gostei, não gostei do romance, não gostei dos personagens. A história seguiu por rumos, assim, muito bobos. E mais um livro da autora onde ela coloca a mãe da protagonista de escanteio, sabe? A mãe da protagonista foi vender não sei o que em outra cidade e aí não conseguiu voltar porque a neve cobriu tudo ali, né? Trancou todo mundo ali. Aí é sempre uma desculpa pra tirar a mãe de jogo, sabe? No outro livro, Da Maldição do Mar, acabava que a mãe da menina ficava só enclausurada lá na casa porque o pai da menina tinha desaparecido e ela tava muito mal. E aí ela não ligava pra filha, a filha ficava dias fora de casa, ela nem se perguntava onde é que tava a filha, se a filha tava viva. Aí aqui é a personagem praticamente sozinha e a autora conseguiu estragar até o cachorro. Tem um cachorro aqui que é da protagonista que ele é meio que um lobo, assim, e ele tem umas coisas meio aleatórias porque às vezes ele parece que vai ajudar a menina aí em outros momentos ele acaba não fazendo nada, sabe? Aí como no outro livro tem uns rolês aqui de colocar a personagem em cativeiro meio que sequestro, assim, que adolescentes fazem que não faz sentido nenhum, sabe? Não tem um adulto pra olhar nos lugares, não tem um adulto que entre nas casas pra ver o que tá acontecendo, sabe? Sério, é muito bobo esse livro, muito... Eu não gostei nem um pouco. Eu sei que eu já falei bastante dele, mas tem um vídeo aqui no canal falando muito mais sem spoiler. Então vão conferir o vídeo ali em cima nos cards. A próxima leitura foi O Lorde da Noite Eterna que é um livro com um romance aquiliano meio hot, na verdade bastante hot. No começo ele não tem nada de hot, mas depois ele fica super hot do nada. E era pra ser um romance dark, sabe? A gente tem um vampiro ali. Ai, gente, eu nem lembro direito da história pra ser sincero. Eu sei que o protagonista vai tentar quebrar uma maldição matando o vampiro e aí chega lá e ele não consegue. Aí a cidade é todo mundo muito doido, a mãe do menino odeia ele. Ai, gente, é um livro muito ruim, muito mal escrito e muito mal traduzido também. A escrita é muito boba, é uma escrita muito pobre, assim, parece que foi uma criança de ensino fundamental que escreveu e que não teve nenhum editor, nada. E a tradução é muito estranha, a tradução é muito truncada, tem umas coisas assim que parecem muito tradução literal, sabe? E a mitologia envolvendo esse vampiro e esse casarão aí, barra, castelo, e essa maldição também, nada explicado muito direito, sabe? E tem um monte de dessas seras hot, assim, que vai se alongando e se alongando durante boa parte do livro. Eu nem sei por que eu li esse livro até o final, talvez porque era bem curtinho, mas, assim, não suportei esse livro, gente. Achei muito ruim. Outro romance aquiliano que, infelizmente, eu não gostei muito também foi Em Águas Profundas, da FT Lukens. A gente tem um protagonista que tá fazendo uma sea trip, tipo, não é uma road trip, porque ele tá fazendo uma viagem pelo mar com o irmão dele, que é o príncipe mais velho, e eu não gostei muito da escrita da autora, mas eu achei interessante esse mundo porque eu gosto dessa coisa náutica, né, com barcos e piratas e tal, mas a autora quis colocar os conflitos políticos aqui só no final do livro, então no final do livro a gente tem algumas consequências da história, mas é uma romantasia também, e a parte da fantasia aqui é referente a algumas lendas que eles têm nesse reino, e uma delas é relacionada a um par romântico aqui que consegue fugir no começo do livro ali, que é capturado, depois ele foge, e aí os personagens no romance, eles têm umas relações muito aleatórias, eles falam frases aleatórias um pro outro, umas coisas muito estranhas, e a questão de como funciona a guarda desses príncipes, a guarda ali dentro do navio, da própria cidade, é muito doida porque eles têm medo da própria guarda, porque o príncipe, além disso, ele também é um feiticeiro, só que ninguém pode saber que ele é um mago, um feiticeiro ali, e acaba acontecendo uma situação com ele que dá esse nome pro livro, né, em águas profundas que ele fica um tempo em um lugar, e aí essa parte do livro é muito chata, muito lenta, só queria que passasse logo, e aí quando finalmente passa, acontece tudo assim, ó, muito, muito, muito rápido, e aí a autora começa a colocar umas intrigas políticas ali, que o motivo de ter acontecido isso era por causa da política, e aí ela ficou o tempo inteiro falando que é isso, é isso, é isso, fulano de tal traiu, aí chega lá não é bem assim, ela tentou dar um plot twist, assim, dar uma de misteriosa, mas não funcionou, ficou muito mal feito, a própria política e os interesses dos reinos vizinhos, assim, não é muito bem explicada, não é muito bem explorada, a própria rainha ali, a mãe do protagonista, gente, ela é muito aleatória, assim, ela fica primeiro parada vendo umas coisas acontecer, depois ela, hum, acho que eu vou mandar eles parar, parem de lutar aí, vocês vão pra lá, vocês vão pra cá, umas coisas assim muito, ai gente, sério, eu infelizmente não consegui gostar muito desse livro, mas eu quero dar uma nova chance pra autora, porque eu quero ler Para Sempre, que também é um outro romance aquele ano, eu acho que tem magia aqui, né, pela capa, a gente pode ver que parece uma capa mágica, quer dizer, uma capa de magia, e é uma pena, né, porque esses livros tem capas muito lindas, super coloridas, né, espero que nesse livro aqui, a escrita da autora esteja melhor, que ela tenha evoluído um pouco na história dela, na forma de contar, ah, e só uma coisa sobre esse livro ainda, no final dele, as coisas acontecem tudo em coincidência, sabe, tem uma coisa pra ser resolvida, que, meu Deus, como é que vamos conseguir resolver isso aqui, aí chega uma personagem, ah, eu resolvo pra vocês, olha só, eu me dou pra isso, eu me sacrifico, umas coisas assim, muito, ai gente, não convence, sabe, infelizmente não convence, e não gostei. Agora eu vou falar de dois que são da mesma autora, que são a probabilidade estatística do amor à primeira vista, e o olá a Deus e tudo mais, ambos são romances adolescentes, que eu queria fazer vídeo aqui no canal, falando dos romances, e falando dos filmes, porque saíram filmes pros dois livros, os filmes são muito diferentes dos livros, principalmente, o de olá a Deus e tudo mais, é outra coisa completamente diferente, eu nem assisti o filme inteiro, pra vocês terem noção do quanto o filme não só tava diferente, como tava ruim, tinha umas coisas muito aleatórias. E no filme de A Probabilidade Estatística, eles mudaram coisas que não fazia sentido mudarem, que era tipo o cerne da história, sabe? Esses são dois livros que quem é antigo aqui no Booktube deve conhecer, porque eles foram lançados há muitos anos atrás, acho que há uns 11 anos atrás, por aí, e só agora que eu fui ler eles, A Probabilidade vai falar sobre uma menina que tá viajando pro casamento do pai dela, que acabou deixando a mãe dela e tal, e ela tá bem triste, bem depressiva com isso, assim, bem abalada, e ela conhece um menino no aeroporto, e aí o menino já se apaixona por ela na hora, sabe? Quem nunca, assim, né? Umas horas no aeroporto a pessoa já sai apaixonada. E aí, depois, ele é meio estranho com ela, e ele fica enganando ela e fazendo piada das coisas, sabe? Ela pergunta uma coisa séria pra ele, e aí ele responde com uma coisa aleatória, e aí não dá a resposta certa pra ela, e isso me irritou o livro inteiro. E o final do livro também é bem chato, bem bobo, e tem um final meio aberto, passa numa cidade pequena, onde tem um casal, que eu não lembro o nome do menino e da menina agora, não vou me lembrar, e eles terminaram o ensino médio e passaram pra faculdades que são bem longe uma da outra, e eles acabam fazendo como se fosse uma tour ali pela cidade durante uma madrugada, até a hora de ter o voo ali da menina, a viagem dela, e eles estão decididos a terminar. Então, eles querem visitar vários locais que foram importantes pra eles durante o relacionamento e que tiveram algum momento especial ali. Eles vão revisitar isso, só que as coisas acabam não dando muito certo, tem briga entre os outros amigos, sai uma porradaria ali, umas coisas meio aleatórias, aí tem personagem que não admite, que gosta de não sei quem, personagem secundário, que daí quer ficar com não sei quem, e aquele draminha adolescente, mas a protagonista o tempo inteiro ela é muito, muito chata, ela fica toda hora tentando convencer o menino de que eles devem realmente terminar quando acabar aquela viagem ali pela cidade, cada um ir pra sua faculdade, e ele fica o tempo inteiro tipo, não quero, não quero, vamos tentar, a gente pode tentar, não custa a gente tentar, se você me ama mesmo, vamos tentar, sabe, e aí ela inferniza tanto ele, enche tanto o saco dele, que no fim ele aceita, ele pensa, não, realmente né, eu acho que ela tá certa, é um amor adolescente, é um amor de ensino médio, é melhor então a gente terminar, daí ele, não, beleza, então, concordo, daí ela começa, ai não, mas será que não era melhor a gente continuar junto, a gente tentar, gente, pelo amor de Deus, que menina insuportável, insuportável, ela infernizou o cara, o livro inteirinho, livro inteirinho, gente, pra ele terminar com ela, pra eles terminarem ali, pra ele aceitar esse término, e quando ele finalmente aceita, ela fica enchendo o saco, e fica em dúvida, e uma palhaçada toda, ai gente, assim, uma coisa que eu gostei dos dois livros, foi a escrita da autora, só que, eu não sei se teve pouco tempo de diferença entre um e o outro, porque eu achei a escrita dela muito igual, nos dois livros, sabe, então é uma escrita bem leve, bem rápida de ler, isso é um ponto super positivo, só que, por ser uma escrita super leve, super rápida, acaba que, é tudo muito raso nas histórias, sabe, tanto os romances, quanto os personagens, os personagens principais, já são rasos, imagina os secundários, e aí tem as coisas, das brigas aleatórias aqui, aí tem a família aleatória do menino, que fica mentindo pra ela, a gente não sabe porquê, porque não faz sentido, enfim, infelizmente, foram dois livros que eu não gostei, foram péssimas experiências, e eu não pretendo ler mais nada da autora, porque eu já dei duas chances, e não gostei, e é isso. E por fim, gente, é uma leitura que eu abandonei, eu tinha começado a ler no ano passado, e aí eu quis dar uma pausa, porque é um livro que é amado por muita gente, e eu pensei, poxa, eu acho que eu só não tô na vibe de ler esse livro, sabe, não é o momento, e eu tentei novamente continuar lendo ele, mas não deu certo, que foi A Casa no Márcio Herúlio, infelizmente, eu não curti a história, eu li umas cento e poucas páginas, li 118 páginas do livro, então foi praticamente um terço do livro que eu li, a gente tem um protagonista aqui, que é um assistente social, que é o Linus, e ele sempre verifica orfanatos, pra saber se as crianças estão sendo bem cuidadas, estão sendo seguidas os protocolos do governo ali, e essas crianças desse orfanato, são crianças diferentes, que tem poderes, dons especiais, é uma coisa bem estilo, o orfanato da senhorita peregrina, para crianças peculiares, só que eu acho que o tempo inteiro, o autor quis imitar a escrita do Neil Gaiman, só que não ficou uma coisa boa, eu não gostei da escrita dele, eu acho que é o principal mesmo, assim, escrita, eu não gostei, ele traz uma coisa, tentando puxar pra um lúdico, só que fica uma coisa, que chega a ser irritante, sabe, o protagonista, ele morre de medo da empresa dele, aí tem o alto escalão lá, que ele trata como se fosse deuses, e todo mundo da empresa trata como se eles fossem os deuses, assim, e todo mundo morre de medo, e ele vai sair na missão, né, pra ir nesse orfanato aqui, na casa do Marcelo, e ele quase morre lá de ansiedade, quase faz as necessidades na calça, na frente dos chefes, lá de tão nervoso e preocupado que ele fica, enfim, ele vai pra essa casa do Marcelo, ele conhece essas crianças, as crianças tem umas habilidades, e uns diferenciais, assim, super aleatórios, tem uma que é meio dragão, aí tem uma que é filha do anticristo lá, que é o Lucien, acho que é esse o nome, e assim, eu não gostei do protagonista, o protagonista tem o quê? Uns 40 e poucos anos, se eu não me engano, aí ele conhece o diretor do orfanato, e aí eles trocam umas farpas ali, o diretor do orfanato é completamente grosseiro com ele, estúpido, e faz ele se sentir mal, fica rebaixando, diminuindo o Linus, e o Linus, né, o protagonista, ele é todo metódico, assim, tudo ele faz calculado, num estilo meio frio, e ele faz o trabalho dele, e depois, o que acontece depois, ele meio que não tá nem aí, sabe, o que acontecer depois, pode acontecer, se aconteceu mal pras crianças, ele não tá nem aí, se o que ele fez no trabalho dele, tava tudo certo, ok, ok, é isso, e assim, eu não consegui gostar da escrita, não consegui entender, porque que as pessoas amam a escrita desse autor, e eu realmente não gostei, eu não gostei do protagonista, então é muito difícil pra mim, ler um livro, onde eu não gosto do protagonista, eu não gostei de nenhuma das atitudes dele, da forma dele de agir, da personalidade, eu não gostei dos outros personagens, eu achei muito aleatório, assim, muito cópia de qualquer outra fantasia, com crianças, assim, com poderes, e aí gente, tem uma menina, uma criança, que ela é uma gnoma, que tem barba, uma coisa muito bizarra, tipo uma gnoma de jardim mesmo, assim, e aí tem um menino, que ele é uma geleia, como se fosse uma água viva, sabe, ele é uma geleia, gente, uma geleia, sério, umas coisas assim, muito aleatórias, e que eu não consigo comprar, sabe, eu não consigo entender, não consigo comprar essa fantasia, mas o pior pra mim, é que eu achei esse universo do autor mal construído, porque ele traz pra gente o universo, como se a gente já conhecesse, né, como o Linus já tá dentro daquele universo, só que a gente não consegue entender, até que ponto que funciona o mundo normal ali, porque pra ele chegar nesse orfanato, ele pega trem e tudo mais, então a gente tem um mundo que talvez seja um pouco parecido com o nosso, mas ao mesmo tempo tem essas crianças, a gente não sabe se alguma coisa aconteceu, que algumas crianças nascem com poderes, ou sempre teve crianças com poderes, se as pessoas adultas também têm esses poderes, porque as pessoas que moram num vilarejo perto dessa casa do Marcelo, desse orfanato, eles têm medo e têm preconceito contra essas crianças, que são diferentes, e por elas terem poderes e habilidades ali, mas não explica nada, não dá uma base de onde que veio, o que que tá acontecendo, sabe, eu sei que pode ser explicado mais pra frente, mas até onde eu cheguei ali, é tudo muito, assim, superficial, sabe, tudo muito lúdico, parece uma sensação de você tá andando em nuvens ali, você não consegue sentir a firmeza da história, a firmeza dos personagens, sem contar que as crianças pra mim parecem tudo igual, sabe, eu não consegui ver diferença nenhuma delas, não consegui me apegar às crianças, não consegui me apegar ao protagonista, a ninguém, ah, e tem uma personagem aqui que é uma pixie, que ela cuida da ilha, mas não explica nada dessa pixie, não explica se tem outras fadas aqui, não explica a magia desse mundo, sabe, não explica esse mundo do autor, ele não conseguiu embasar, ele não conseguiu fazer uma coisa sólida pra esse mundo dele, pelo menos não até onde eu li, e assim, eu abandonei de novo, não consegui continuar, não há pena, né, esse livro é muito lindo, desde que eu vi a capa lá fora, antes dele ser lançado aqui pela Morro Branco, eu já queria muito esse livro, eu já tinha me interessado muito por ser uma fantasia, por ter crianças, porque eu gosto muito disso, e também por essa capa linda, mas infelizmente não veio aí. Bom, essas foram então as minhas leituras, que não foram boas, que não foram experiências legais, livros que eu não gostei, me conta ali embaixo nos comentários, se vocês gostaram de algum desses livros aqui, se a experiência de vocês foi diferente, se vocês forem comprar livros na Amazon, ou qualquer outra coisa, por favor, utilizei meu link, que fica sempre ali embaixo na descrição, isso é uma forma muito grande de vocês apoiarem o canal, e se não forem comprar nada, é só vocês curtirem o vídeo aqui, mandarem pros amigos, se inscreverem no canal, que já ajuda muito também esse produtor de conteúdo aqui. E pra saber mais das minhas leituras, tanto das boas, quanto das ruins, me sigam nas minhas redes sociais, são todas arroba luckfishels, e eu sempre tô conversando sobre livros com vocês por lá. A gente se vê então no próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho